Foi com tristeza pelo fim do sonho, mas com enorme orgulho na equipa que centenas de portugueses aguardaram os jogadores da Seleção Nacional, regressados do Qatar este domingo. Diversos jogadores deram autógrafos e falaram com os adeptos, como o Pepe que voltou de braço ao peito após a lesão no jogo com o Marrocos. Todos, infelizmente não conseguimos o objetivo que queríamos, mas eu acho que esse carinho que demonstraram hoje aqui, durante esse Mundial, para nós jogadores e para a nossa Seleção, é muito gratificante, até porque nós procuramos dar tudo para poder honrar o nosso país. Nem todos regressaram na comitiva. Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Rafael Guerreiro, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Mateus Nunes, Ruben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot ficaram com as famílias no Qatar.